Vamos lá! Tá, aqui a gente sai aqui sozinho, como é que vai ser? Tomara que ninguém me ataque. Quem seme o vento, colhe a tempestade. A sombra abriu os pensamentos de Leluma para mim. Eu sei de todos os seus planos. Eu sei que Pavel está na Praça Vermelha e é onde tenho que enfrentá-lo, antes de ir para Polis. A conferência de paz está sendo realizada lá. Ridículo. A guerra já começou e não irá terminar enquanto houver uma única pessoa viva no metrô. Todos estão tentando pará-la, mas é como tentar parar um tornado com as próprias mãos. Mas eu ainda tenho que tentar. Eu tenho que chegar a Polis para denunciar os mentirosos e enfrentar a tempestade. Não sei, Clayton. Vamos ver se a gente era hoje. Não veem-me, não ouvem-me. Eu estava morto por uma vez. Muito estranho. Eu vou subir aqui só para ver se tem algo. No caso não tinha nada. Me lasquei. Só gastei tempo de filtro. Percei tempo de filtro. Oque. 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 Filtrinho. Nossa, eu estou muito cheio de medo. Está muito tranquilo. Olha! Acho que foi aqui que eu cresci Sal bonito Filtrinho Valeu Era só isso que você queria? Me dar uma porrada e correr? Tá, eu não passo aqui E aí? Vai Mas dessa vez eu vi, eu só fui burro mesmo Aqui não tem merda nem Eu fico vendo toda hora mano esses bichos Acho que era lá mesmo E assim vai mudar isso Essa arma é maravilhosa velho Nós não precisamos disso Boa garoto Que doideira galera Bom filtro atento só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá Próximo Colocar esse filtro. Vamos lá. Há uma armada. Cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa escuridão, mano. Vamos lá. Ele não é um shadow. Você, você. Para eu, há muito tempo. Ah, maravilha. Ótima hora para acabar a minha lanterna. Incrível. Incrível. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Aquclip. Mais... Vamos lá. João pega as pessoas. Voltá, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a luz No fim do túnel Só conheço um caminho Para Polis daqui Pela Praça Vermelha A ordem é manter um posto avançado na Catedral De São Basílio Entrarei em contato com os nossos homens e lhes direi Tudo o que sei E meu destino estaria a só um passo de lá Tudo acabará em breve Tomara, né? Tem um perigo aqui Não como antes Eu o sinto E eu vou estar com você Eu vou te dizer o que fazer O que você quer fazer? É difícil entender o que você quer É isso O centro? Os dois sentem, né? Ele e o bichinho Eles estão aqui Por muito tempo Tão tantos deles E eles sabem Eles sabem o que a gente sente Eles não estão bem Eles são afiliados A eles não estão afiliados A eles estão afiliados Deus venido. Eu estava abaixadinho ali. Morri. Eu estava abaixadinho ali. Como é que esse vento me levou? Que loucura. Que loucura. Ainda. Peraí. É perigoso. Ainda mais. Está seguro. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí, Rodrigo? Estou com medo, Rafael? Ah, o que foi isso, mano? Não. Sério? O que? Caiu uma vez, já era? Pula. O que é isso? Onde eu vou agora? Onde eu vou agora? De novo, velho? Eu não estou vendo onde ele está se abaixando, cara. WTF, mano? Vamos ficar aqui nessa partezinha morrendo que não é imbecil? Como é que vai ser? Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baixa aqui. Vamos lá. Onde ele foi? Tá, agora a gente tem que esperar aqui, né? Eu não tinha visto que ele parava aqui É isso aí Kit médico Acabaram aí com a festa? Essa água está me dando dano por um acaso? Vamos deixar passar assim, de boa? Não, claro que não Não se sentem, eu vou te ajudar Não se disturbe, guardião Estou perto de mim Não se perturbe Eles foram me derrubando por muito tempo Muitas deles, mas eles são todos lourados Só medo e dor Eles não podem me derrubar E quer alguém ficar com eles Meu deus, é mãos, são só mãos Olha isso, mano Eles estão presos, olha E o pior é que só a gente vê, cara Caraca mesmo É É? É? Arteon There are bad people Many Very many Opa One more Put your weapon on the ground And hands behind your head I will beat them Detert you Well Your luck had to run out someday You can disregard the order by the weapon Ok? No bad We have special orders directly from comrade Corbuth Concerning this very Ranger We are To eliminate him Fire 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 It will Don't stand I will help you Maravilhoso, hein? Que situação No more Time I am going to kill you Ataque Eliminate him Saga Carry out the order, Blin Ataque 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 Vai lá em cima, velho. Ah, vá te lascar, parça. Falta de respeito, mano. Você tá ali, na moral. Vamos lá. Bem, você vai sair de algum dia. Você pode desligar a arma, ok? Comrade, nós temos uma ordem especial do comrade Corbute, sobre esse mesmo ranger. Nós vamos eliminar ele. Fale! Fale, fale! Não está. Eu vou ajudar. Não mais. Estou cansado. Ataque! Eliminate ele, s***! Carrega a ordem, b****! Vamos ajudar você a ver. Caraca! O que é isso? Caraca, velho, que é isso? Olha que incrível. Beleza, estou morto. Não tem mais o que fazer. E o pior é que eu acho que nem tem muito cara. Mais um. Para que você me acertou. Não é possível que ele não tenha morrido agora. Jameis! Ei! Ei! Não! 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 Tem um sniper aqui. Foi Agora tem uns caras ali no fundo Caraca, eu preciso sair daqui Troca essa máscara Tudo bem Tudo, Spartan, você decidiu te mostrar? Ah, Coronel Bundau Peraí que eu já vou Ih, olha lá Ah, é? Ah, é? Galinha está imitando, né? Eu não queria fazer isso, né? Mas tudo bem Vamos ao Max Kitson Jesus, joguei em mim mesmo Não está acertando ele, mano Não está acertando ele, não está acertando ele Não está acertando ele O que é esse cara, velho? Não tem outro modo Eu vou ter que subir assim mesmo, chat O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está acertando O que é isso? O que é isso? Não entendo Que loucura, velho. Que loucura, chat. O teste do Diabryskaya foi sucesso. O vírus mata rápido e vai inerdo rápido. Se nós pudermos chegar... Falta só você, meu filho. Tentro é possível, mas nós devemos capturar D6 primeiro. Então, Comrade Morozov, você tem apenas uma chance para tirar isso. O Ordeiro tem bons lutadores, mas são muito poucos deles para cobrir todos os pontos de entrada. Nos escouts foram colocados a bordeiro-descended Inglês, através do Kremlin. Mílar está na conferência em Polis, ele não poderá comandar esses men. É isso que nós nos atacamos. Sim, uma semana mais. E depois vem o início de uma nova idade. Vamos lá. Não vai ajudar ninguém, rapaz. Você que se dane. Não vai ajudar ninguém, rapaz. Você que se dane. Vingança. Vingança. Vamos lá. Esse segundo jogo aqui está sendo maior do que eu pensei que ele fosse, tá ligado? Não, acho que eu tenho que subir lá e pular em alguma daquelas janelas. Que doideira, hein galera. Que doideira. Devemos chegar a Polis a tempo para a conferência de paz. Não vai haver paz alguma, apenas guerra. A última guerra. Agora eu tenho a resposta a todas as perguntas. A cabeça de Pavel guarda os verdadeiros planos sinistros de Corbett. O Corbett é o massa, né? O supremo. Tem algo estranho aqui. Espera. Um lugarzinho legal, hein? Eu tenho que ver. Que lugarzinho legal. Que lugarzinho legal. Que lugarzinho legal. Seguindo legal. Fui trollado. Não. Ah, pô, morre! Uh! Parabéns, bichão! Nossa, é muito ruim andar por aqui, velho. Não, 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 não. Tô com um pouco de medo. É bom que os bichos quando aparecem eles já estão te dando tiro, já estão te batendo. O que que tá acontecendo, velho? Quanto barulho! Quanto barulho! Quanto barulho! E aí? 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 Tem um boizão! Esse é o pai Chate Espaço longo Não tem como mais voltar quando cair O que vocês acham que vai rolar aqui? Mestre, né? Boss Vamos lá Vamos ver se vai ser esse mel Dito e feito Como é que vai ser isso aí? Dito e feito Não, cara É porra de menu Entrou no menu do Steam Tchau 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 Ah, ótimo Ótimo Não, achei incrível Ótima hora Pra acabar o veneno Tchau 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 Ótimo, agora eu tenho que trocar o filtro O bicho não para de correr E eu estou Completamente lascado Para, monstro E aí? Será que eu tenho que quebrar aqui mesmo, mano? Se eu tiver que quebrar isso aqui Não sei, chat Está acontecendo alguma coisa naquela paralisação ali Que eu não gravei Eu não sei se é uma área vermelha ali que eu tenho que acertar Mas eu não tenho mais nada o que fazer Não tenho mais bala Ok Ok Vamos ver, acho que eu tenho que atirar em algum ponto específico, mano Não é possível Olha lá Ó É, era isso, mano Porra, agora eu gastei todas as minhas balas, mano Nossa, eu gastei todas as minhas balas aqui achando que era para matar ele, velho Olha a merda Ou não Ou não Na verdade sim Ah, estava na cara que era isso, né, mano? Eu fui querer ser o Rambo Mereci me lascar pela burrice mesmo Tá, e aí? Artyom, porra, 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 porra Obrigado, Deus, você só trouxe um amigo O que? É isso? Artyom, esse filho não deveria estar lá fora sem a máscara de gás O que? F*** Ah, so é, so é, so é A child of the surface A dark one No Don't shoot him, Miller Then get it away from me No mask I should've known This one's green, but that one's yellow Tell him I'm not a danger It seems he's adapting well Yes That will keep him alive May I talk to him, Artyom? Colonel Miller Put your fear aside This child is the future You need only take its hand My hands are full enough I doubt this creature can help us But you too Go on without me Before I give him to better judgment and rid the earth of it Que doideira, rapaz How is this I can understand his thoughts And I can hear yours, Artyom Can you hear anyone's thoughts? Just by touching them? With Artyom, it's different We can talk from afar He was adopted long ago What do you see, Artyom? The dark ones changed you So that they could understand us What's behind that door? Did you hear? They call you I can hear Open this Wait That looks like one of the sealed doors in D6 Yes, at the exhibition There's a strong lock too We've yet to break it What's there? The people They're inside Sleeping Incredible They're hibernating He's not alone I must wake them up It's time for them to live We're all going there now We'll open the door if we can There's death Nearby All around But I must wake them Or be alone forever Vai lá Acorda eles logo Ah, é Mas a gente precisa do A ajuda dele What needs to be done I must wake them We'll have to improvise Hey, hey Wake up, you bastard Ah, a gente saiu agora Do mundo dele Carmel Can you open the gate Where the garden's line Ends at D6 Do you have the code? I have all the codes for D6 But I can't promise a thing You'll have to He'll help us In policy If you do Take him along then And brief me on the way If I'm convinced that he'll help us I'll open your door Follow me He's not alone 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 I understand the joy of his excitement And his desire to meet them Os outros Para libertá-los E acordá-los Mas Ele aceitou esperar um pouco mais Primeiro Ele irá tentar ajudar Se chegarmos à conferência Sombra deverá ser capaz De nos mostrar os pensamentos De Moskvin Ou do próprio Corbett Talvez fazê-los Parar com essa loucura Essa é a nossa última chance Ela se transformou Era menininha Descontaminação Descontaminação Demisos Bênisos Artyom Who'd believe the order We have the D6 now What if it was us Who released the virus But the reds tried to break through Into Hans's territory We could make Moskvin What can we do We are not an army We've less than a hundred fighters Yes, Moskvin did gear up for war But after police suggested That we share the wealth Inside D6 He might actually agree to peace And we must do everything To have that agreement Most of it What difference does he make? He's just a puppet In Corbett's hands And while he's talking Corbett's forces are encircling you You'll seal this peace agreement With your blood What? You've got a better idea? You brought this ape here Open airlock We're done with this Let's go to the council hall Follow me Ae, vamos lá Let's go to the council hall Vem para o alerta mais alto. Instruca o Kornayev a proceder com... Onde? Ele sabe o que fazer. Deus, por favor deixe isso funcionar. O Francisco sem spoiler, sem dar opinião quando ninguém pedir. Gentileza mano, segue as regrinhas da live. E eu gostaria de fazer isso para vocês. Nós também continuamos o movimento para reduzir o desenvolvimento... Próximo, Arthur. Fique perto do pequeno. Ura, companheiros! Deixe haver paz em nome de nossos filhos! Você é um louco! Oh, você está fora da sua mente? Eu sei o que estou fazendo, só acredite em mim. Só uma vez. Quem você? As garotas! Pegue esse homem! Rangelo, desculpe! Arthur, um pequeno. É o seu turno! Rapaz, baguzedor, hein! Começou a marola. Compre as soup viver um pouco louco. Como queиваем, ele está voltado! Ele vai buscar! Tchau, shit! Fala! Seu privacy! Tchau, tchau. Eu tô dentro da mente dele, né? A gente entrou na mente desse velhão aí. Eu estou tão feliz que finalmente nos tornamos. Foi uma luta sobre nada. Vamos... Um tratamento silencio. O que você está procurando para que você tenha sido honestos? Quem quer dizer? Gordon Sully. E agora ele me deu por um bolo. Isso. Tudo por causa de você. Eu me desculpe. Eu me desculpe muito, irmão. Não há desculpe para mim. Mas mesmo assim... Não há desculpe para mim. O que... O que eu... 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 Eu sei... Então você me deu algo... Justo como eu deu algo para o irmão. Sim... Sim... Eu fiz. Eu o peixei. Corbett. E esse não é o principal ainda. O principal é o outro lá, o Corbett. Eu pensei que ele queria me salvar. E ele apenas... Pegou o poder. Pegou-me pela boca. E... Ele está estourando o D6 agora. E aí está aquele vírus. E se isso caia em mãos de Corbett... É o fim. Mas você é o líder. E... Comprar-lhe. Lá ele, eles lhe voltaram. Você só está vendendo. Bele-lhes elas para a empresa. Não há mais nada que podemos fazer aqui. Há uma bicicleta! Corbett. Corbett. Vá à plataforma. Despertar. Eu não estou atendendo o D6. Segue-me! Caraca, moleque. Que doideira galera. Opa, vamos ganhar um traje. Opa, vamos ganhar um traje. Vai ser mal para todos se você perder. E eu tenho que salvar eles. Minha família. Você é bom, Arteon. Que doideira, hein, velho? A última batalha. Ele se foi. Ele fez o que pôde. E agora foi encontrar... Foi o encontro de seus parentes. Não posso julgá-lo por isso. O resto da humanidade está se exterminando uns aos outros em sua luta final. Isso não é a sua guerra. Espero que eu possa perdoá-los. E me perdoar pelo que fizemos com seus irmãos. Seu pai e sua mãe. ... O Moslem não estava malvado nesta vez. As correntinhas avançando em três lados. Meus irmãos e nós. Eu não sou um homem de conversa, mas aqui está. Você é o mais dedicado. Você é o mais limitado. Cada de vocês é custo 5, amigos. Se você simplesmente faz o trabalho que você está tentando fazer, nós ganhamos esta batalha. É, mas eu não tenho bala. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que não tenho... Eita, vamos abrir, vamos abrir, galera, vamos abrir. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abertura Abertura Guerra da f*** Porra Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será que eu tenho que guardar essa arma? Não é possível, mano. Eu tenho que usar ela. Aqui vem muita gente, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho chato só. Meu Deus, não acaba mais essa guerra. É a guerra dos metrôs, moleque. É a guerra dos metrôs, moleque. Outro trem, moleque. Que doideira. Segure o perimetro. Covrê os exits. Fique alertado, men. Salve a sua voz, Kirilov. Aqui... Não há apenas matou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Kam Todos são engasados por viables revoluções. Quem é CHAUN shore até no funcion超! A Co partida? A asistência paraia do senhor tet 첫 phenoma. Artyom,� popcorn. Forz. Aí quem tenta a vocêком gerar a suaia? Ah, o reforçado jovem! Me diga, Artyom, savior do Dimitro. Onde você vai? Ah, pariu ele! Não se preocupe, não há nada a se preocupar agora. Vai morrer todo mundo. A situação aqui já era, seus malditos. Não vai tomar, não. Caraca, demolimos tudo! Caraca, moleque! Caraca, a gente teve um filho! A gente teve um filho! Traz dois de todos nós. Porque ele nunca era medo de abraçar as coisas que ele não entendeu. E onde foram os escuros, mamãe? Um caminho, para um lugar seguro. Mas... Eles prometiam de voltar. Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Não vai tomar! Caraca, moleque! Eu vi no trailer de anúncio Que o Artyon tá lá Pode ser o Artyon Jr Né? O nosso filho Ou pode ser ele mesmo que voltou Mas GG, meu chat GG demais Tá aí Mais um jogo zerado Esse ano a gente zerou 2, 3, 4, 5 6, 7 Mais de 10 jogos Desde o início das lives aqui no Facebook A gente tá indo aí por uns 4 meses já Menos 3 meses, se eu não me engano A gente já zerou mais de 10 jogos aí Zeramos os 2 Tomb Raider 3 Sharded Ah, que mais A gente zerou bastante jogo Bastante jogo E os Batman Nossa, tem muito jogo E esse aqui, cara, é um jogo antigo Jogo bacana Antigo Mas é um jogo bem bacana, cara Bem legal mesmo Me chamou muito a atenção E tá aí, zeradinho Bonitinho Espero que vocês tenham Curtido O nosso metrozão Famoso metro Famoso metro da galera, rapaz Tá aí, zerado GG Qual o próximo agora? Não sei Ô, Sincão Enviou a estrela aí, mano Nem deu pra ver Tamo junto aí A todos que estão comentando Tá, galera Deixa eu só fazer um bagulho aqui no chat Beleza Beleza Bom E assim Finalizamos, né, galera Assim a gente finaliza O nosso metro Nosso metro E devo dizer pra vocês Que foi realmente Incrível Incrível mesmo 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 Eu curti demais Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no vocês Chatizão bolado Beleza Ramonial É o seguinte, mano Existe uma coisa que ninguém gosta em live stream Que é nego pedindo Enchendo o saco Pra ficar Flodando Mostrando o seu canal Mano Começa a fazer live, cara Te vira, irmão Como todo mundo te virou Te vira Você vai conseguir, cara Se você for bom Se você gostar disso aqui Você vai conseguir Já é? Bom, galera É o seguinte Muito obrigado a todos Que assistiram essa live Foi incrível